Oi, gente, aqui é a Vivi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft Fazendinha, não, e sozinho, estou aqui com a Flora comigo! Olá, tudo bom com vocês? Então, peraí, Flora, tem um mapa na minha frente, como que eu tiro isso? Ah, é, tirei. Galera, mano, eu tô muito feliz porque é o seguinte, porque é o seguinte, gente, gente. Eu, vocês comentaram aí pra gente fazer o teto da nossa casa, né, colocar o teto da nossa, da nossa casinha, né, Flores? Porque vai que chove aqui, né, mano? Ô, Bibi, eu tô com fome, você tem comida. É, mas é que eu também tô com fome, Flores. Eu quero comer. Credo, olha, olha, ela faz sua cara de drama. Cara, eu tinha um monte, eu não tinha nenhuma. Parece, parece que você não dá uma carne pra ela, mas com o mesmo braço. Credo. E ela quer dar a mão. Enfim, galera, a gente tem que decorar a nossa casa, terminar aqui de decorar, né, colocar o teto dela. E Flores, você tem alguma ideia do que pode ser o nosso teto da nossa casa da árvore? Então, disseram pra gente fazer de pedra, até porque, né, é uma boa ideia, porque se cai um raio, não pega fogo aqui, pelo amor de Deus. Bate na pedra e não espalha pra madeira. Verdade, 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 tem essa, tem essa, tem essa. Então, vamos fazer de terra, de terra não, de pedra, só que a gente pode pegar aquela perra. Aquela perra. É um novo bloco, um novo item do Minecraft que tá me dando essa perra. Aí a gente tem que pegar a pedra, colocar na nossa fornalha, deixar lisa e aí a gente mexe algumas coisas no teto e tudo mais, fechou? E aí colocar no teto, exatamente. Nossa, tem pouquíssima pedra. Aí a gente vai ter que ir atrás de pedra. Vamos atrás de pedra. Acho que tem um buraco, tem um buraco que eu caí aqui. Ali, tem um buraco. Tem um buraco? Tem um buraco, ali do lado da árvore. Ah, é aquele que você caiu, não é verdade. Eu entrei em desespero, porque tinha um monte de zumbi atrás de mim. Bibi, eu não tinha reparado que isso aqui era uma cruz, não. Eu acabei de lembrar, a galera tava comentando. Mano, eu tô arrepiada, eu não quero dar certo. Sabe o que a galera tava comentando? O quê? Que essa cruz é do... Do Herobrine? Não, Herobrine não. É do novo vilão do Minecraft. O Lick? Aham. Mano, é sério, cada vez que eu olho passar na coisa, eu me arrepio. Eu não vou entrar aí, não. Credo, Flux. Sério, eu tô me arrepiando. Você acha... Vamos procurar outra cavelha, mano. Você não acha que foi coincidência eu ter caído logo aqui? Eu não sabia que tinha esse buraco, eu despenquei ali dentro. Exatamente. E isso que o buraco é pequeno, tipo, é burrice ter caído sozinha, tá ligado? Pois é. Tá. Do nada, eu caí aqui. Olha, eu não tô afim de entrar nesse buraco, não. Vem cá, tem um esquilinho ali embaixo. Ele tá preso. Não, Flux, tá maluca? Tá maluca? Nossa. Flux, acabei de perceber. Tá ficando de noite. E a gente não tem cama. Toma atenção, sai de perto desse negócio. A gente não tem cama, Flux. A gente vai ter que procurar ovelha. Corre, corre que a gente tem que encontrar ovelha, mano. Ovelha e pedra. Tá, a gente vai... A gente pode pegar a pedra nesse canto aqui. E enquanto você pega a pedra, eu vou atrás de ovelha, tá bom? Ok, ok, ok. Meu Deus, tá ficando de noite e é aquele buraco esquisito para ir da nossa casa, Flux. Ah, não. Eu vou fazer uma cabaninha aqui, debaixo da pedra mesmo. Vou fazer uma cabaninha de pedra e vou dormir aqui, no chão duro. Mano, eu preciso encontrar uma ovelha logo, galera. A gente tem que voltar para casa antes que anoiteça. Anoiteça. Meu Deus, tá anoitecendo. Meu Deus, tá anoitecendo. Meu Deus, tá ficando cada um meio escuro. Não, Flux, Flux. Achei a ovelha! Achou? Achei. Quantas? E o Spor também, por enquanto só duas. Sério? Sim. Tá. Ah, tem mais, tem mais, tem mais. Pronto. Dá para fazer duas? Dá para fazer... Consegui quatro lãs por enquanto. Falta duas. Tá, mais duas. Só preciso de mais duas ovelhas, cara. Por favor, porque eu quero muito voltar para casa. Você tá pegando pedra? Peguei bastante. Tá, nossa, cara. Mas precisa de quantas? É, de... Não sei, bastante. Pega bastante aí. Galera, o Lick, mano. A gente precisa dar uma pesquisada maior sobre o que o Lick faz. Porque o Lick é o maior vilão do Minecraft. E eu não tô afim de enfrentar ele, não, Flux. Ah, maior vilão nada. O maior vilão é o Herobrine. A gente até se aposentou. Flux, não fala isso. Não fala isso, Flux. Ele pode ficar... E se ele estiver ouvindo a gente, ele vai ficar bravo que você tá falando mal nele. Ah, eu tô longe da casa dele. Flux, o Lick é um vilão. Ele escuta tudo. Ele é tipo deus negro no Minecraft. Você tá com muito medo dele. Escuta nada. Eu que tô com medo dele? Você já sabe o que ele pode fazer com a gente? Não, mas eu não acredito no Lick. Eu tenho medo do Herobrine. Porque você nunca viu o Lick ou você já viu? Não, eu nunca vi. Por isso que eu não acredito. Credo, Flux. Nossa, mano. Eu tô arrepiada, juro. Ai, que susto. Tá vendo? Fala do Lick mesmo. Será que foi ele que me ouviu e mandou três zumbis aqui pra me assustar? Três zumbis? Três. Jesus, amado. Jesus, amado. Que susto. Não. Zumbi não pode me matar. Preciso matar aquela ovelha. Ai, agora tá vindo um monte me seguindo. Eu tô com medo. Tô falando, Flux. Tô falando. Você fica brincando com o Lick, parça? Ai, tinha uma abelha me... Ai, me amiga, tem você. Eu quero voltar pra casa, só que eu preciso morrer. De algum jeito. Alguém me mata, por favor, galera. Olha. Vem cá. Tem aranha. Tá, vou dar tempo em você, Flux. Eu tô no meio dos bichos. Meu Deus. Cadê a nossa casa? Tá pra cá. Ai. Meu Deus. Corre. Só corre, Flux. Vem cá, vem cá. Flux, corre, Flux. Cheguei. Tem muito bicho aqui. Tem muito bicho. Olha ali a nossa casa. O bom é que a nossa casa dá pra ver de longe, né, mano? Toda iluminadinha. Ai, eu não saí de perto dela, não. Tem que ficar aqui, que a gente não tem spawn nela ainda. É, é verdade. Ai, a gente tem que colocar spawn point aqui, né, mano? Que a gente vai fazer isso agora. Passa no meio dessas árvores aqui, porque senão só vai passar ali na casinha do Lick. Deixa ele em paz. Eu quero deixar ele em paz. Mano, eu tô achando que ele mora muito perto da gente, Flux. Mano, ele mora no nosso quintal. Dá pra ver daqui, velho. Ai, eu vou botar a porta ali. Olha ali, olha ali, gente. Que péssimo. O bebê, você devia ter pegado... Não, não é daquela madeira. Você viu floresta de chocolate por aí? Chocolate? É, aquela madeira mais escura, carvalho escura. Não vi ainda, Flux. A porta daquela madeira é muito bonita. Eu quero botar ela. Tá. Eu coloquei pedra ali na fornalha. E eu vou também fazer a nossa cama agora. Porque eu não tô afim de ficar de noite com esse Lick por perto, não. Como é? Meu, pera. Ai, meu Deus. O que foi? Ah, não. Não é na sua versão que tem aquela coisa, aquela porta. Não é? Me confundi. Não é. Tá, Flux. A porta é normal. Você tem mais? Aqui, peguei. Pronto. Agora dá pra fazer. Eu vou botar a porta aqui. Ninguém entra aqui mais. Pronto? Pronto. Pelo amor de Deus que suspeita. Tá aberto ali em cima. Onde tá aberto? Aqui. É crédito, tia. É boa. Isso aí. Isso mesmo, Flux. Cadê o martelo? Flux. Eu não fiz martelo? Caminha. Nossa, caminha. Vamos dormir, Flux. Bom dia. Bom dia, bom dia. Cadê o café da manhã? Tem pedra. Pedra? O café da manhã é pedra. Tem pedra com pedra. Não, mas eu só quero... Com peixe cru. Ah, mano, mas eu só quero perra. Pode ser? Não. Tá bom, então. Então tudo bem. Tá. Galera, vamos pegar essa pedra aqui pra gente já fazer a nossa trilhada, né, Flux? Bibi, Bibi, a gente tá assim. Você tá de dieta, então eu tenho que entrar na dieta com você. Então esse é o café da manhã. O que que é isso, Flux? Eu não sei, é um pedacinho de alface. Eu não consigo nem comer, não tô nem com fome. Eu não enchi nem meio pernil. Ai, ai, tá vendo? Tô falando, parça. Pronto. Caraca, tem muita opção de pedra aqui. Ficou muito legal esse negócio desse jeito aqui, porque parece aquelas portas chiques. Olha aqui. Peraí, Flux, eu acabei de encontrar uma pedra muito bonita. Tem um zumbi por aqui que tá até o barulho que é muito alto. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, ficou muito legal, ficou muito legal esse aqui. Ficou legal, dá pra gente fazer ele estilo escadinho, né? Depois eu troco ele, deixa assim só pra tampar pra não entrar bicho. Tá. E eu vou colocar as pedras aqui pra assar. Eu queria te mostrar o que eu fiz, Flux. O que você fez? O telhado. Telhado? Olha esse bloco aqui, ó. Ah! O que você achou? Que da hora. Parece um bloco do Nether. Sim, sim, bonito, né? Bonito. Tá. Mas você não acha que esse tal de Lee que aí gosta dessas coisas? Credo, Flux. Ah, não, né? E se ele decidir tomar conta da nossa casa agora, depois daquele susto que eu tomei com zumbis, eu acredito nele. E esse daqui? Ah, esse tá melhor. Tá melhor, né? Tá um pouquinho melhor. Tá. Beleza. Então eu vou lá pro... Eu vou lá pro teto, tá, Flux? Vou colocar nosso telhado. Ok. Mas você vai fazer com o bloco inteiro ou não é melhor fazer com laje? Tem laje? Dá pra fazer laje? Dá. Dá pra fazer laje com esse aí colocando o carpinteiro, que é esse bloco que tem aqui. Deixa eu ver. E depois bater o bloco pra ele virar meio bloco. Não. Bater o bloco com o martelo pra ele virar meio bloco. Aí você pinta ele com esse bloco que você tem. Deixa eu fazer o martelo. Ixi, faz isso daí que eu não conheço daí não, Flux. Vamos fazer... Tem três barras de ferro aí? Eu acho que tem no baú. Tem. Nossa, certinho. Certinho. Três barras de ferro. É barra de ferro. Boa, Flux. Tá. O que você vai fazer então? Um carpinteiro? Um martelo no carpinteiro? Isso. O que tem que fazer? Nossa, eu não sei o que tá acontecendo, porque meu mouse tá lagado. Oxi. Tá. Pera aí. Tô pegando tudo isso aqui. O que foi isso, velho? É a canção pra esquentar mais rápido. Ah, tá bom. Deixa eu ver. Boa, tem no rápido mesmo, velho. Já foi um. Vai, faz igual. Como que é? Como que é? Como que é? Assim? É, já foi mais um. Vai de novo. Agora as duas juntas, vai. Boa, boa, esquentou os três. Esquentou os três, é isso. E agora você vai fazer o martelo? Agora eu vou fazer o martelo. O que você vai fazer com o martelo? Eu preciso desse bloco aqui. Desculpa, porta. Tchau, porta. Pronto. Eu vou fazer com o martelo, eu vou te ensinar. Ah. Pera aí. Ó, aqui é o martelo. Ah, martelo no carpinteiro. Tá bom. E agora? Ó, olha aqui na porta o que ele faz. Ô, vira a laje. Vira a laje. Tá, então a gente tem que... Ó, volta e vai. Volta e vai. Tá, então deixa eu testar uma coisa. Deixa eu testar uma coisa aqui pra mim. Só, só. Eu vou fazer mais bloco desse. Beleza. Se a gente colocar aqui... Ah. Ah, tá. Exatamente. Mas bota um mais pra cima pro telhadinho ficar mais bonitinho. Bota ele aqui, ó. Sim, sim, sim. Vou colocar certinho. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. E agora vamos cobrir, então, a nossa casa com esse bloco aqui. E depois a gente coloca a laje nele. Calma aí. Brown, 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 brown. Brox! Brox! Tô fazendo mais bloco. Isso. Precisamos de muito mais bloco. Eu fiz 25. Ixi, acho que vai precisar de bem mais, flox. Mais? Mais bloco, flox! Joga o martelo. Joga o martelo. Porque tem que fazer de baixo. Se fizer de cima pra baixo, ele buga. Tem que fazer de baixo pra cima. Porque é diferente. Entendeu? Tô. O que você tentou bater no bloco normal aí? Eu vi, hein? Nada. Não fiz nada. Não é? Olha a imagem. Ah, eu fiz errado, então. Por que você fez errado? Porque eu não tinha que colocar isso aqui em volta, né? Ah, mas vai ficar legal. Porque daí a gente coloca umas escadinhas. Ah, ficou legal, poxa. Você gostou? Ficou. Ficou legal. Porque aqui dentro vai ter uma bordinha como se fosse gesso. Olha que chique. Ah, é verdade. Vai ficar legal mesmo. Vai ficar bem legal mesmo. Ele vai acompanhando, ó. E fica do mesmo tamanho. Boa, boa, boa. Aí é bom. Tá. A gente só precisa, então, de mais pedra, né? Deixa eu colocar aqui. E mais madeira. Porque pra fazer isso aqui precisa de muito graveto. Tá. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, então. Bram, 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 bram. Pronto. A gente já tem as pedras colocadas no teto. E agora é só pintar? É isso mesmo? Ó. É. Ó. Ficou legal, hein, Flogs? Ficou muito legal. E sabe qual que é o mais legal dele? Nesse negócio? Olha só, eu vou te ensinar uma coisa. Dá pra gente fazer isso aqui, ó. Vou pegar dois blocos de cores diferentes. Vou pegar um mais claro e esse aqui serve. Ó. Pintei aqui, certo? Certo. Oh, que da hora! Fica muito legal pra fazer a bordinha do lado de fora da casa. Sim, muito. Eu amo esse mod. Percebi, mano. Muito da hora. Tá. Deixa eu colocar aqui, então. Só pra gente finalizar essa parte aqui, né? Pra, pra. Pra, pra, pra. Pra, pra, pra. Pronto. Só vou voltar essa parte de trás. Mas, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. E no próximo episódio, na canal da Flogs, vocês vão poder ver pronto o nosso teto, beleza? E lá no canal da Flogs, eu vou ter também várias outras coisas. Porque, afinal, a série sempre é um episódio no meu canal e um da Flogs. Então é isso aí. Deixa o like pra vocês. Se inscreve no canal se eu não for inscrito. Se inscreve no canal da Flogs, que vai estar na descrição. Um beijão pra todos vocês. E falau! Tchau! E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau! Tchau!